É sobre esse lance melancólico, eu quero falar sobre homens melancólicos, chorões, vamos dizer assim, homens chorando. A pergunta é bem simples, pras mulheres, até as mulheres que dizem que adoram homens, que se expressam, que choram, papapá. Você acha que um homem muito chorão é insuportável pra mulher? Até pra essa que diz que gosta? Sim, insuportável. Totalmente, totalmente. Deu um melhor? Ninguém tá entendendo, ninguém dá conta. Porque se um homem é o chorão, eu vou fazer o quê? Eu vou ficar limpando o chão, as largas dele, meu filho? Eu vou mandar um e-mail, arroba saque mãe, devolve pra mãe. Quer ficar chorando? Dá, Brasil. Eu sei que eu não sou, mas sim, é assim, uma coisa é falar, ah Priscila, mas os homens não podem ter sensibilidade? Calma, é totalmente diferente. O homem ter uma sensibilidade é do tipo, olha o que é a sensibilidade do homem, ele reparar, por exemplo, um dia que a mulher fala que gosta de uma x-flor, é você reparar que eu vim aqui de um x-jeito e falar, nossa, a Priscila gosta de tal coisa. Vai lá dar um presente, ou seja, demonstra que você é detalhista. Não é que você não possa chorar, não é isso, longe de mim eu acho horrível essa pressão também que tem em cima do homem que ele não possa. O problema é que realmente não condiz um homem totalmente chorão. É insuportável, você vira um bebezão. É insuportável, uma mulher de verdade não suporta porque ela fala, não posso confiar nesse cara, porque se eu falar um trem ele tá chorando. Se ele não sei o quê, outra coisa é ela perceber que um dia ele ficou triste. E vou contar um segredo, os B.O.s que você tem de trabalho, os B.O.s que você tem de trabalho, se você como homem puder, eu te aconselho a ter mentores, eu te aconselho a ter amigos, e não que você não vá falar com a sua mulher, mas você sendo sábio e forte, você vai decidir o que compartilhar de trabalho com ela, porque você vai sobrecarregar ela com um monte de coisa e que você não se faz mais forte como homem. Então, Guilherme, te respondendo de verdade, é insuportável um homem chorão. Ele vira um bebezão e a mulher olha e fala, pra que eu vou ter um filho? Pra que eu vou fazer dinheiro? O que eu vou fazer com esse homem? Eu vou ter que criar ele. Não dá, Brasil. Não dá. É insuportável. Não, vai lutar, vai treinar, vai fazer alguma coisa. Mas fica chorando, Brasil, volta pra barra da saia da mãe. Vai lutar. Quer assistir essa live completa? Todos os programas do Papo Mil Grau foram excluídos do YouTube. Eles foram levados pra maior comunidade de relacionamentos do Brasil, junto com aulas inéditas e transformadoras. No primeiro link da descrição, garante sua vaga com uma condição super especial. Depois você me agradece, viu?